Você sabe o que é TAF? Nada mais é do que um teste de aptidão física usado em alguns concursos públicos. Esse teste é necessário quando para desempenhar a função do cargo, você precisa de força e resistência. Então é muito utilizado por bombeiros e policiais. As quantidades de repetições e os exercícios variam muito de homem para mulher e pelo concurso, mas no básico é barra, flexão, abdominal e corrida. Vou dar algumas dicas de como se preparar, o que fazer e o que você não deve fazer no dia. No abdominal você deve começar com o corpo totalmente esticado e deitado no chão e quando subir, os braços passarem a linha do joelho. Em posse de alguma, puxe o seu joelho. No caso da flexão, você vai iniciar com as duas mãos no solo, paralelas ao seu ombro. Nunca deixa aberto e nem fechado e durante a execução não pode ficar movimentando as mãos. Quando for iniciar a contagem, o seu corpo tem que subir reto. Esticando totalmente e descendo totalmente até a linha do seu cotovelo for superior à linha das suas costas. Nunca desça só até a metade ou quando for subir, nunca suba até a metade. Ah, e também não vai fazer flexão igual a uma minhoca. No caso da barra, geralmente tem um apoio para você subir e depois iniciar com as mãos na barra. Quando for autorizado, você vai estar com os braços totalmente esticados. Você deve puxar até passar o queixo da barra. Nunca forçando o queixo. E quando esticar, estica tudo. Tome cuidado para quando subir, não fazer apoio com o joelho cruzado. Não balançar os pés, não passar o queixo da barra ou não esticar totalmente. A dica é que do ombro para baixo, o seu corpo tem que estar estático. A distância mínima e o tempo de prova varia de concurso para concurso. Mas normalmente é avaliado qual distância você consegue percorrer correndo durante 12 minutos. Então para se preparar para a corrida, o ideal é você fazer dois treinos. O primeiro é correr em baixa velocidade durante 30 a 60 minutos. Em outros dias você treina velocidade de explosão com vários pequenos tiros de 50 a 100 metros. E no dia da prova, quando você escutar o apito mandando parar, você para na hora. Se você quiser continuar correndo um pouquinho para ganhar alguns metros, você pode ser desclassificado. Talvez fazer todos os exercícios e até uma sequência longa de barras seja algo que você não consiga fazer do dia para a noite. Precisa de força, dedicação e muita paciência. Então comece já a treinar e manda esse vídeo para aquele seu amigo que sonha um dia passar no TAF.